Vem comigo, esse aqui, eu acredito ser o vídeo mais do zero que você vai encontrar no YouTube com relação a dança para quem ainda não dança, por ter dificuldade de entender a lógica do dançar, o que é o dançar, o porquê que as pessoas dançam. É um conteúdo que talvez não tenham muitas visualizações aqui no YouTube, porque é um conteúdo específico para quem não dança, para quem ainda não dança, mas gostaria de aprender, mas por qualquer que seja o motivo, ainda não fez aula ou tentou fazer aula e não aprendeu e desistiu de dançar, eu quero que você entenda que você começando do mais absoluto zero, que é isso aqui, você vai perceber que o aprender a dançar pode ser algo fácil, simples, que a dança é algo natural e intuitiva que já está dentro de você. se você tiver paciência de aprender, de respeitar o seu tempo de aprendizagem e também se você tiver acesso ao método que foi criado, elaborado, pensado exatamente para isso, para mostrar para quem não dança que a dança é para todos, que algumas pessoas precisam de mais informações para conseguir entender a dança e outras pessoas precisam de menos, outras pessoas escutam a música e já saem dançando. E está tudo bem, e está tudo certo. Vamos nessa então? Vamos começar o exercício? A primeira coisa que eu quero que você faça, você pode ficar sentado no sofá, numa cadeira, se quiser ficar em pé também pode ficar em pé, porque o exercício é apenas bater palmas seguindo o pulso dessa música, que eu chamo de tum. Escuta aí. Toda música tem um pulso, que é o tum. É a batida principal, é a batida base da música. Por enquanto, você não está percebendo o tum dessa música, mas ele já existe. Agora vai começar uma batida junto com esse tum. A única coisa que eu quero que você faça nessa música é bater palmas, sempre na mesma velocidade, sempre seguindo essa batida. Tum, 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 tum. Se bora! Agora eu vou parar de bater palmas para você continuar sozinho, ou sozinha, só você e a música. Atenção! Tum, 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 continua! Tem outras batidas que vão tentar te atrapalhar, só que você tem que concentrar no TUM, 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 TUM. Mesmo quando o TUM não está perceptível para o ouvido, percebeu que quando ele começou eu estava batendo palma junto com essa batida, mesmo ela não estando aqui? É porque esse TUM, a gente percebendo ele ou não, ele está sempre ali, porque ele é o pulso da música. Segue na palma, vai! Percebe que a cada dois TUM, tem um. Agora tem outras batidas que podem te atrapalhar, mas continua só nessa palma. TUM, 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 TUM. É nesse momento, com esse monte de instrumentos, esse monte de batida, que acaba atrapalhando quem tem dificuldade. de aprender a dançar. O TUM parou, mas o pulso continua. Pulso, 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 pulso. Percebeu? Quando a batida voltou, voltou junto com a minha palma, Porque eu estava o tempo inteiro seguindo o pulso da música Que eu chamo de Tum Sozinho ou sozinha, continua Tum, 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 tum Legal, show de bola Olha só, esse Tum, esse pulso da música É aquilo que a gente tem vontade de seguir da música Batendo o pé ou balançando a cabeça É dessa forma que você vai começar a encontrar o Tum, o pulso das músicas Mas isso é assunto mais adiante Como eu falei, esse vídeo é o mais do zero que eu quero trazer para você Aqui para o YouTube Para você que ainda não dança, para você que acredita não levar jeito para dança Perceber que com o método certo Você começando do mais absoluto zero Você também é capaz de aprender a dançar Esse conteúdo, eu tenho ele mais completo Dentro da fase 1 do Dança e Toda Festa Que é onde eu trabalho um laboratório rítmico Para as pessoas primeiro identificarem os sons Como eu estou fazendo com você agora Depois ter um treino de percepção auditiva E depois uma prática Tudo só para você entender a música Para só depois na fase 2 É que você vai realmente começar a dançar Então esse vídeo de hoje É como se fosse uma parte da fase 1 Do Dança e Toda Festa Tá bom? No próximo exercício agora Ao invés de bater palmas Apenas seguindo o Tum Sempre na mesma velocidade No mesmo jeito A gente vai mudar a forma de bater palmas De acordo com as mudanças que a gente perceber Na melodia da música Que a gente perceber no som de um certo instrumento Eu vou mostrar para você na prática Para ficar mais fácil de você entender Eu vou trocar as minhas palmas A minha forma de bater palmas Sempre que ocorrer essa troca Nesse instrumento No som desse instrumento Na música Para você perceber Para deixar que você perceba De forma natural, intuitiva Por que eu estou trocando A forma de bater palmas O que eu estou seguindo Na hora de trocar A minha forma de bater palmas Tá bom? Eu não vou ensinar Que é para você perceber Para que você entenda essa lógica De uma maneira intuitiva Presta atenção Escuta a música aí Escuta esse instrumento aqui Percebeu? Trocou? Trocou? Conseguiu entender? Sempre que mudou a melodia que recomeçou uma nova frase musical, eu mudei a forma de bater palmas. Por enquanto você não precisa se preocupar em entender o que é uma frase musical. Eu quero que você se preocupe apenas em perceber que o som muda, que o som tem um começo e tem um final. De novo! Trocou! Ae! Conseguiu perceber? Eu estava seguindo o som do... Não vou fazer mais esse som porque senão você vai sair do vídeo. Mas a intenção é essa, ela vai te mostrar que além do tom da música, a nossa dança também pode ter como base outro instrumento ou alguma melodia que esteja acontecendo na música. Mas isso você vai aprendendo no decorrer, nos próximos vídeos. Na parte 2 desse vídeo vai ficar mais claro para você isso, porque ao invés de bater palmas, eu vou te mostrar essas trocas de som nessa mesma música com movimentos. Porque é isso que eu vou fazer. Eu vou repetir as mesmas músicas desse vídeo, que a gente está apenas batendo palmas para entender os sons. No próximo vídeo eu vou fazer isso com movimentos e com gestos. Entendido? Então é muito importante que você, depois que automatizar essas músicas com esse conteúdo, você procure aqui no canal desse tudo a parte 2 desse vídeo. Tá bom? Assim que ela for postada, eu vou colocar o link da parte 2 no comentário fixado aqui desse vídeo. Falar nisso, aproveite e deixe um comentário sobre o que você achou desse conteúdo. Porque esse é um conteúdo que eu acredito que talvez não tenham tantas visualizações aqui no YouTube. Mas é um conteúdo que eu acredito ser muito importante para quem ainda não dança e tem dificuldade de aprender dançar, para que você perceba perceba que se você começar do zero, se você ter paciência e persistência de começar do zero, quando você se dá conta, você já vai estar dançando. Porque vai desbloquear a sua dança natural, a sua dança intuitiva que já tem aí dentro de você, mas que você ainda não tem acesso a ela por falta de algumas informações que eu estou te passando, por exemplo, nesse vídeo. Tá bom? Muito bem. Na próxima música, vamos trabalhar agora um estalo de dedos. Vai ser uma palma na perna e um estalo de dedos, seguindo outro som. Presta atenção. Vai ter tipo um estalo. Tipo um, assim, ó. Vou chamar isso de estalo, tá? Por isso que eu fiz um estalo de dedos. Escuta esse som. Tenta achar esse som nessa música. Achou? Estala o dedo junto com esse som. Entre um estalo e outro, você vai bater na perna. Palma holding theENS, palm istado, palm istado. Entendeu? Tchau, tum, tchau, tum, tchau, tum, tchau, tum, tchau. Tchau, tum, tchau, tum, tchau. Agora vamos fazer isso alternado. Um lado e outro. Mais difícil? Quando a gente faz alternado, a gente trabalhando os dois lados do cérebro. Tchá, tchá. Aí, esse foi mais difícil, né? Tenho certeza que você achou isso mais difícil mesmo. Deixa eu ver qual é a próxima música, se eu vou fazer isso. Ah, vou fazer essa próxima música. A próxima música, a gente vai seguir a exemplo que a gente seguiu na segunda música. A gente vai seguir outro som, ou seja, a gente seguiu o tum, seguiu outro som. Agora a gente seguiu o tum, estalo, e seguimos agora na próxima música um outro som, tá? A música vai fazer assim, ó. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Cada tom, 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 a gente muda a nossa forma de seguir essa música. Vamos fazer com estalo? Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Ou seja, três palmas e um estalo. Vamos lá. Essa é a última música e daí vamos encerrar esse vídeo. Para ele não ficar muito longo. Tom, 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 tom. Presta atenção. Muda pra palma na mão. Muda pra palma na mão. Tom, 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 tom. Alternando a batida no peito. São exercícios que vão desenvolver a sua percepção auditiva. Consciência rítmica, tempo de reação e coordenação motora. Conseguiu? Deixe um comentário o que você achou desse vídeo, porque se vocês gostaram eu posso criar novos exercícios para você desenvolver essa sua habilidade que vai ser muito importante para que no futuro o dançar se torne algo natural e intuitivo para você. Como muitas pessoas talvez podem não gostar desse conteúdo, é por isso que eu estou perguntando a sua opinião, para saber das pessoas que gostaram eu poder criar mais conteúdos desses ou não. Lembrando que esse conteúdo de forma mais clara, com mais explicações e com exercícios mais progressivos você encontra dentro do dança e toda festa, mais precisamente na fase 1 do dança da festa, que é a dança antes do dançar. Para depois na fase 2, lá do dança da festa, você literalmente começar a dançar. começar a movimentar o seu corpo, seguindo esses sons que você primeiro aprendeu a perceber na fase 1. E eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar a parte 2 desse vídeo para compartilhar com você as mesmas músicas que a gente fez hoje, somente com palmas, com movimentos corporais e gestos. Combinado? Por hoje é só. Gratidão por ter você aqui. Espero que você tenha assistido todo esse vídeo. e que esse conteúdo tenha feito uma grande diferença para você perceber que a dança também é para você. Beijo de Rodrigo. Gratidão por ter você aqui. Fui. Rodrigo Scherer, professor.